Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 268 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre a MMA Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos tratar da grande notícia da semana passada Charles do Bronx vai disputar o cinturão dos leves do UFC contra Michael Chandler no UFC 262 e o grande barato é o seguinte o menino Charles do Bronx é favorito nas casas de apostas ontem teve o sexto round em forma Gilbert Durinho disse aqui para nós que ele que treina com Michael Chandler diz que acha que tem uma vantagem para o Charles do Bronx e ganhou ali uma grande onda uma força de que é possível Charles do Bronx está perto de ser campeão do mundo a gente vai debater esse assunto aqui com o time caseiro começando por ele o CEO do sexto round Lucas Carrano como vai meu querido fala Renato fala galera do sexto round André todo mundo pô tudo bem cara feliz né começando a semana aí com mais um podcast a gente sempre gosta de dar o pontapé nessa semana hoje mais cedo a gente estava aqui falando sobre isso antes de começar o programa né então só vocês mesmo para fazer eu acordar cedo na segunda-feira e também ele o grande galã de Niterói André Azevedo rapaz e aí Charles chegou hein é pois é chegou chegando né várias vitórias seguidas merecida disputa de cinturão do Charles contra o Chandler é um abraço para todo mundo que nos ouve aqui no podcast do sexto round prazer mais uma vez estar aqui batendo papo com vocês inclusive botei negócio no meu Instagram lá desafiando sugestões para alguém algum youtuber luta de boxe uma galera sugeriu o Carrano sugeriu o Renato mas os dois ficaram mudos calados né então assim a galera botou galho dentro aí que eu percebi vou poder não André vou estar ocupado no dia desculpa mas o Renato às vezes vai tem mais o que fazer mas começando aqui esse programa maravilhoso André meu querido eu noto nas redes sociais que é uma uma espécie a gente tá falando sobre pensamento fixo né antes de entrar no programa que muita gente também não leva fé no Charles né e acha que o Chandler vai fazer acontecer você acha que existe também nessa nessa narrativa um pouco daquele lance a gente não conhece tão bem o Chandler assim né porque chegou do Bellator agora a luta que ele fez no UFC impressionou todo mundo e o Charles a gente viu uma longa e dura jornada uma longa e dura caminhada com muitos altos e baixos a gente já viu Charles com boas atuações mais atuações mas por mais que a crescente dele desde que ele voltou para o peso leve tenha sido absurda né o aumento de produção e essa nova fase dele tem muita gente também que vai lembrar algumas lutas que o Charles não foi tão bem lutas importantes que de repente ele não cresceu na hora que deveria e por isso existe essa dá uma vantagem para o Chandler você acha que existe esse aspecto ou não eu acho que a gente tem que ter cuidado diferenciar em dividir as coisas né se a gente olhar para trás levando em conta esse esse pensamento fixo aí que você mencionou que a gente estava batendo papo antes de entrar no ar aqui as derrotas dele né contra o Cerrone o Miller o Swenson o Edgar o Holloway o Pérez a gente tem que olhar para trás e ver que isso aconteceu cara em 2010 11 12 o Charles era o menino o Charles estava chegando de lá para cá ele já passou por tudo e mais um pouco dentro da organização seja na categoria de baixo onde ele tinha muita dificuldade para bater o peso por ser um cara muito grande 1,80m de altura longilíneo seja na categoria dos 70 quilos que eu acho que agora ele atingiu um auge físico e técnico de 2018 para cá ele achou o peso dele ele botou uma carcaça ele malha então assim ele está muito mais forte e eu acho que ao mesmo tempo que possa existir esse pensamento às vezes das pessoas lembrando desse Charles que perdia existe uma corrente também que se lembra desse Charles que emplacou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vitórias seguidas de 2018 para cá e vou além eu acredito que o Charles tem esse pensamento de campeão hoje aos 31 anos de idade com essas oito vitórias seguidas tendo batido o Tony Ferguson ele está mais confiante do que nunca é o Charles com 31 anos é sem dúvida nenhuma ele chegou no auge dele né físico e técnico e para quem não se dá conta o Charles tem 11 anos só de UFC o Charles pisou no UFC com 20 anos ele era mais novo do que o Edmund Shabazen quando o Edmund Shabazen chegou e o Charles chegou no UFC invicto como um fenômeno brasileiro e teve altos e baixos mas existe aquele pensamento né as derrotas podem destruir carreiras né e tirar muita gente da corrida mas elas também podem ser as melhores das professoras certo? Você adaptar, você ver o que está errado, você crescer, você persistir quem já teve alguns insucessos, bateu no muro e voltou pode perceber muita coisa que quem às vezes está invicto e fica em pânico para não perder a invencibilidade às vezes não consegue adaptar né e às vezes quando tem uma queda, essa queda é forte demais o Charles não perde há quase quatro anos né desde a luta com o Paul Felder e agora realmente ele parece ser quase, parece não, é uma pessoa diferente é um lutador diferente, é um cara que já passou muita água debaixo da ponte e tudo isso culminou com a maior oportunidade da vida dele no dia 15 de maio no UFC 262 meu querido Carrano, o que você acha aí desse Charles super saiadinho né eu confesso com você, para vocês que por ter acompanhado a carreira toda do Charles às vezes você vê alguns casamentos e você tende a lembrar de alguns momentos que não deram certo né e comparar o adversário da vez com algum cara que já venceu o Charles mas acontece que o Charles não é mais o mesmo né Carrano é, eu acho cara que é 100% por aí porque se você olhar a carreira do Dubrão que você citou acho que muito bem né ele chegou a nascer com 20 anos eu estava conversando com o pessoal sobre o Charles e até trouxe né no sexto round de forma que é o nosso quadro novo que estreou a segunda edição ontem né está no ar desde ontem domingo um dos assuntos que a gente estava falando um pouco assim até em off era isso, era que como que o Charles mudou nesse tempo e ele teve tempo para desenvolver eu acho que isso também é um ponto positivo porque nem todo mundo que chega no UFC muito jovem, muito promissor como ele chegou né quando ele chegou no UFC se eu não me engano ele já tinha 12 lutas profissionais e 20 anos de idade, 11 ou 12 lutas, acho que 12 e aí às vezes quando o cara chega assim com bastante principalmente naquela época que o elenco do UFC era menor então você estava sempre mais a perigo né às vezes uma derrota, duas derrotas ele chegou a sofrer duas derrotas seguidas acho que teve uma derrota no contest no meio também outra derrota, um negócio assim então assim, poderia ter deixado a organização e ele se manteve então teve tempo para maturar lá dentro para aprender, para poder se sentir confortável e chegar nesse ponto agora e para mim assim, a maior mudança positiva foi justamente o fato dele ter achado a categoria certa eu acho que todo esse crescimento de confiança além da parte técnica, física óbvio, ele desenvolveu muita trocação era um cara que veio da luta de chão, etc e tal mas o principal ponto para ele foi o momento que ele encontrou a categoria certa porque às vezes algumas pequenas decisões nesse caso é uma decisão grande né e muda muito o que você está enfrentando mas poderia aparecer uma desvantagem porque ele é um cara alto, longe de línio que estava enfrentando adversários em tese menores teria essa vantagem física só que às vezes você não está sentindo bem eu sempre lembro de algumas conversas que eu já tive com atletas sobre cor de peso e eu já vi gente falar assim cara, eu tentei lutar duas categorias abaixo do que eu luto hoje ou uma categoria abaixo do que eu luto hoje e eu achava que eu estava levando vantagem mas quando eu entrava lá no cage começava a trocar porrada com o cara as pessoas falam olha, muitas vezes eu queria perder rápido para sair dali porque eu não estava aguentando mais então assim, nem sempre é uma vantagem extrema e ele conseguiu identificar isso ele conseguiu colocar a massa muscular necessária para poder ser um cara competitivo na categoria de cima e às vezes superar até digamos um pequeno bloqueio mental que é isso você pensa, é difícil para um cara muito alto que bate um peso mais baixo abrir mão desse conforto mental digamos assim que é, olha, eu estou em vantagem você entra bem psicologicamente olha, eu sou maior então eu estou com essa vantagem física então abrir mão disso e acho que nesse caso aí a troca foi muito positiva para ele ele capitalizou muito bem tanto que desde então tem vindo numa fase fenomenal eu acho que a gente tem que levar muito mais em conta o Charles dos últimos dois, três, quatro anos do que realmente aquele outro porque como vocês disseram aí isso que muito bem é outro atleta e só para ilustrar o que eu tinha dito de que o Charles do Bronx não é mais a mesma pessoa nem o mesmo lutador em 2017 que foi a última derrota dele para o Paul Felder sabe quem estava disputando o cinturão interino da categoria dos leves meu querido André? Tony Ferguson e Kevin Lee disputavam o cinturão dos leves interino exatamente os dois últimos caras que o Charles do Bronx venceu então é impressionante como ele teve aí nos últimos dois ou três anos e é com isso que ele chega para a luta mais importante da sua vida finalmente teve uma chance muita gente dizer que o UFC estava sacaneando o Charles deixando o Charles ficar para trás mas assim a conjuntura também não ajudava você tem um Habib que vai ou não vai você tem um Conor McGregor ali que é o lutador mais rentável da história do esporte o Tony Ferguson que também vinha de muitas vitórias então o cenário também não favorecia muito porque o Charles se a gente for olhar lá para trás ele já teve várias oportunidades contra grandes nomes não é como se o UFC está escondendo ele por exemplo em 2013 a luta com o Frank Edgar se ele vence o Frank Edgar ali ele provavelmente teria um tarot shot ou estaria perto do cinturão dos penas até na luta anterior contra o Cubson são a mesma coisa então ele já teve boas oportunidades mas agora chegou de fato a maior delas diga tem um detalhe acho que também que até eu ia comentar acabou que eu passo batido na minha fala inicial é que o Charles de 2015 2016 para cá além disso não só a questão da mudança de peso ajudou ele muito em termos de performance mas acho que mudou muito uma percepção eu lembro claramente a gente acompanhava muito já o esporte nessa época inclusive já cobria profissionalmente e a gente via muito reação comentário principalmente do público o Charles tinha uma pecha de um cara que não batia peso se você for lembrar aconteceu 3 ou 4 vezes então assim a gente já viu muitos atletas com esse tipo de com essa pecha que não é muito boa carimbo exatamente porque é fato recorrente e tal o Henry Cerrudo era um cara que também tinha muito isso o Lineker John Lineker também exatamente mas o Charles do Broncos ele conseguiu isso ficou pra trás se você perguntar pras pessoas a não ser alguém que eu na verdade tinha até esquecido veja bem eu vivi isso trabalhei cobri acompanhei caixa de comentário de gente falando isso o tempo todo e meio que esqueci porque o cara conseguiu fazer inclusive esse rebranding deixou isso pra trás acho que já desde que mudou de categoria obviamente já não tem mais esse tipo de problema e não só isso mostrou que realmente era uma situação ali que às vezes fugia do controle era uma coisa que não tinha como era uma decisão equivocada talvez de estar lutando naquela categoria e não necessariamente um problema alguma coisa assim que tinha ficou isso pra trás também isso é uma coisa que até eu conversei com o Diego Lima treinador do Charles e ele falou que com 66 ele tinha muita dificuldade de bater porque é muito grande e com 70 os caras eram muito mais fortes que ele que ele é alto mas ele é aquele estilo magrão a carcaça dele é um pouco parecida com a do Max Holloway por exemplo o Max quando lutou de 70 quilos você viu que ele estava bem mais fraco que o Poirier fisicamente só que o Charles ele conseguiu acertar isso ele conseguiu colocar uma quantidade de músculos lutando de 70 quilos ele consegue bater bem o peso ele não desidrata tanto ele bate bem o peso e chega no dia da luta forte chega bem então encontrar esse equilíbrio foi muito importante pra dar essa renovada na carreira dele é mas o Charles do Bronx não dançará sozinho no UFC 262 do outro lado tem Iron Chandler o homem de ferro do MMA que assim se o Charles está em boa fase a gente tem que notar que de 2015 pra cá o Chandler tem uma derrota de fato que é o Patrícia Pitbull porque aquela do Brent Primos pra quem não assistiu a luta o Brent Primos chutou a panturrilha dele ele pisou em falso torceu o tornozelo e acabou a luta ele não foi dominado finalizado quase não teve luta foi no primeiro round quase não teve luta foi um minuto e pouco dois minutos de luta e pra quem não viu a revanche o Brent Primos foi embrulhado pra presente apanhou que nem boi ladrão então assim de 2015 pra cá a gente está falando de sei lá seis anos ele só perdeu o Patrícia Pitbull em um minuto de luta o golpe pegou na templa ele caiu agora amassou gente como Goethe Amaus Patrick Freire Ben Henderson duas vezes fez o que fez com o Dan Hooker que não é brincadeira quem acha que o Dan Hooker vocês não viram o Dan Hooker contra a Poirier vocês não viram o Dan Hooker e o Gilbert Estudurinho por exemplo então o Michael Chandler é realmente um dos piores adversários que o Charles vai enfrentar na carreira dele tem poder de nocaute nas duas mãos troca nas duas bases é ambidestro em pé virou um grande striker ali com o Henry Hooft mão muito pesada Ratchet All American nunca foi finalizado no MMA então assim se a grande esperança do Charles é finalizar o Chandler que obviamente é possível o Chandler nunca foi finalizado em 27 lutas eu conversei com o Durinho para o 6 round em forma de ontem o Durinho é campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e assim está falando que na luta agarrada quem está achando que no chão é moleza e tal não tem noção da realidade botar o Chandler para baixo é quase impossível manter ele no chão é muito difícil e cair por baixo o grau de upound dele é sinistro então é um cara que não cansa é um cara que quantas lutas de 5 rounds ele já fez na carreira ele foi campeão do Bellator por muito tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 olhando aqui o cartel dele eu contei 6 o Charles já fez quantas lutas de 5 rounds guerras mais longas batalhas arrastadas passando o olho aqui zero o main event que seria com o Kevin Lee não durou ele finalizou no terceiro round então tem muita coisa ah mas o Chandler tem pouca experiência no UFC pô mas o Chandler tem muita experiência no MMA o Cade é circular não é octógono mas é mais ou menos do mesmo tamanho é claro que no UFC a altura é maior o Sarrafo é maior e tudo mais agora é uma luta extremamente encardida extremamente complicada o Charles pode ser nocauteado o Charles pode não aguentar o ritmo pode acontecer muita coisa contra o brasileiro também e a grande coisa que eu pergunto para vocês é vocês acham que o Charles é favorito para essa luta porque nas casas de apostas ele é favorito o Durinho que é companheiro de treino do Chandler disse ontem no 6 round informa que acha que tem uma vantagem para o Charles o que vocês acham Carrano e André? olha Renato eu acho uma luta muito equilibrada viu eu vejo assim um talvez até uma uma vantagem para o Chandler por conta desses motivos que você citou né desse costume de lutar 5 rounds talvez por controlar o wrestling ali que é o meio de campo então pode ter essa vantagem de arrastar a luta mais até o final mas eu vejo o Charles com uma baita condição de poder sair vencedor também eu não sei se tem não dá para eu não gostaria de chamar de favoritismo para um dos lados eu não estou querendo ficar em cima do muro não tá mas eu não estou querendo chamar de favoritismo para um dos lados porque favoritismo é quando alguém tem uma vantagem clara e eu não vejo uma vantagem clara para nenhum dos lados sabe eu acho que é uma luta que tem possibilidades eu consigo ver por exemplo é uma luta de 5 rounds que vai para qualquer lado embora pareça improvável se a luta for mais longa talvez o Chandler leve vantagem não necessariamente dependendo da forma como for o Charles é muito alto muito longo e o Chandler não é então ele pode às vezes encontrar ali uma distância boa quando eles se embolarem por conta de ser longilíneo ter membros longos longos ali e eu sei que você vai perguntar você curte um membro mais longo eu vou dizer não você viu agora tem que se antecipar aqui tem que ser o negócio aqui é papo aqui é selva mas o que acontece ele pode acabar tendo esse controle posicional se cair por cima é muito difícil dele não conseguir avançar posições e ter uma vantagem na pontuação então dá para acontecer isso assim como pode acontecer o contrário o Chandler também é um cara eu não acho impossível nenhum dos dois nocautear o outro também todos os dois tem muito poder o Chandler é um cara que tem pegada para caramba mas o Charles é um cara que melhorou muito na trocação de uns tempos para cá e tem conseguido criar situações para nocautear principalmente às vezes com chute alguma coisa assim também acho que ele pode acabar surpreendendo então eu acho uma luta muito cheia de possibilidades eu não vejo um favoritismo claro para nenhum dos lados é isso que eu quero dizer eu acho talvez uma pequena vantagem ele para o Chandler por conta desses fatores mas eu acho que não há favoritismo claro eu consigo ver qualquer um dos dois saindo como vencedor sem sombra de dúvida André por favor não fique em cima do muro como esse esse bagre ensabuado que se chama Lucas Carrano cara mas é muito difícil você dar um prognóstico de uma luta desse nível de dois caras desse nível sabe porque assim por um lado você disse que o Chandler nunca foi finalizado tudo bem mas ele nunca enfrentou o melhor jiu-jitsu da história do UFC o maior finalizador da história do UFC um cara com jiu-jitsu do nível do Charles isso é um fato se você olhar para o cartel do Chandler ele não pegou um cara com jiu-jitsu do nível do Charles por outro lado só um parêntese aqui a gente pode ok não estou dizendo que é exatamente a mesma coisa mas Goitia Maucci por exemplo tem um jiu-jitsu fenomenal e fez guarda com o Chandler e não arranjou muita coisa tá mas cara me desculpe desculpe o Goitia um grande lutador mas assim cara não dá para comparar com os recordes e a qualidade dos adversários que o Charles Oliveira enfrentou eu acho na minha opinião o jiu-jitsu do Charles mais eficiente para o MMA do que o do Goitia não acho que vale a comparação mas respeito sua opinião manchete André Azevedo afirma Goitia Marrux no chão e nada é meio que é um faixa branca mas por outro lado foi o que o você e o Carrano falaram assim um cara com poder de fogo nas duas mãos que o Chandler tem um calibre no wrestling e um chão que ele tem também defensivo né o Charles eu acho que assim ultimamente ele não enfrentou também sabe então por isso o equilíbrio eu acho que esse favoritismo do Charles se dá muito não pelas pelas valências técnicas né dos dois mas porque o Chandler só fez uma luta no UFC então o mercado olha ali no share dog né vai ver o Charles oito vitórias seguidas no UFC já há dez anos de evento né com toda essa narrativa que ele tá pedindo luta de cinturão cinturão já há um tempo pediu o Conor pediu o Habib e tal e você vê o Chandler chegando vencendo do jeito que venceu o neozelandês o Rucker mas ele só tem uma luta no evento então eu acho que o mercado dá o favoritismo pro Charles por conta disso mas enfim cara não tem como não ficar em cima do muro não tem como eu acho que os dois tem armas pra vencer eu torço pro Charles porque é brasileiro um garoto bom e eu quero um cinturão pro Brasil pode me chamar de Pacheco mas eu quero que o Charles seja campeão a minha torcida é essa agora vai ter uma vida muito difícil no sábado à noite pra mim é 50-50 é assim eu falei no vídeo dessa luta o Charles vai ter que estar com o jab muito bom pra manter a distância porque o Chandler encurta com uma facilidade tremenda o Charles enquanto estiver em pé vai ter que fazer essa envergadura dele valer e aí ele tem enjoelhada de encontro tem jab de distância e principalmente muita movimentação o Charles tem que estar muito arisco muito ligado senso de urgência porque ele não pode engolir os golpes do Chandler limpos vai ser um prejuízo muito grande não é o caso então o Charles precisa manter essa distância trabalhar esse jab e aí se embolar com o Chandler no clinch em primeiro lugar no clinch qualquer ponto o Charles tem que entender que a grande vantagem dele física é a altura de envergadura então manutenção de distância clinch clinch do Muay Thai se estiver ali com o Chandler tentada ajoelhada puxar a cabeça dele para baixo e até no chão se o Charles cai por cima por exemplo o Chandler o Durinho falou o Chandler é muito bom de scramble aquelas emboladas de sair levantando cara numa dessas pega uma guirotina é exatamente sobra alguma coisa numa dessas pega um triângulo de mão então o Chandler é bom de scramble mas ele é bom de scramble contra um faixa preta de jiu-jitsu de altíssimo nível que tem braços muito compridos essa é uma grande pergunta então assim o Chandler vai ter que ter cuidado extra nesses scrambles se o Charles cair por baixo de novo o Chandler é curto ele é pequeno para a categoria o Charles tem a perna muito comprida numa guarda fechada tem perna sobrando ali o Charles escala o Chandler com uma facilidade monstruosa então ele vai ter que ter um cuidado redobrado com qualquer posição por causa da envergadura e do tamanho do Charles e o Charles precisa usar isso a seu favor manter distância clinchar fazer os braços e as pernas compridos valerem a pena agora não pode tomar golpe limpo arrastar isso para uma guerra longa também não sei se é boa ideia porque o Chandler não para não tem queda de ritmo por exemplo se alguém falar assim Renato a luta foi uma decisão de 5 rounds eu acho que se o Charles não der knockdown ou se deixar o Chandler muito grog a tendência é que o Chandler leve vantagem numa guerra mais longa concordo com você então é bom o Charles entender que ele precisa dar os botes dele e fazer a diferença de tamanho cantar e tem um detalhe que a gente tem que colocar aqui na mesa o Charles geralmente olha as lutas dos dois o Charles geralmente começa no ritmo mais cadenciado o Chandler ele vem igual um tarado para cima de você logo no início e fica na tua cara ali durante 25 minutos então assim tem que estar ligado o tempo inteiro bater o sino ali soou a buzina ali o cara tem que estar ligado porque o Chandler a gente fala assim e tem que ser justo a gente fala essa é uma daquelas lutas que o corner tem que dar uns tapas na cara do Charles antes de começar sim tem que entrar com raiva uma dedada olha aí rapaz se der uma dedada se for no olho tem que tomar cuidado para não acabar com a luta é pois é e assim tem que entrar muito ligado tem que entrar com raiva sabe aquele sangue no olho mesmo porque o Chandler vai entrar assim e a gente tem que ser fiel aqui numa coisa e sincero numa coisa a gente fala muito do Charles do mental do Charles que ele está pronto porque a gente tem acesso ao Charles vocês entrevistaram o Charles eu já conversei com o treinador já pude entrevistar o treinador a gente tem acesso muito mais acesso ao brasileiro mas assim o Chandler ele está perseguindo esse sonho escobata entendeu o cara foi campeão 500 anos lá do Belator está escalando a montanha a gente viu o que ele fez agora por último com o Hooker então assim a gente não pode só olhar para o lado aqui do brasileiro que está pronto mentalmente mas o outro cara vem babando também e é isso que a gente tem que ter em mente quando os dois entrarem ali sabe fechou a grade meu amigo os dois vão estar famintos quem tiver mais faminto quem tiver com mais vontade de ser campeão e mais preparado para isso em todas as instâncias vai levar essa luta porque não tem nada que a gente fale assim ah não o Charles vai jantar o Chandler se a luta for no solo ah não se ficar em pé o Chandler vai comer o Charles na porrada porque o Charles não tem Muay Thai não existe isso é lá e cá mesmo assim é muito equilíbrio é e se a gente for escutar por exemplo a opinião do Patrício Pitbull que já lutou com o Michael Chandler e já preparou o irmão para lutar com o Michael Chandler duas vezes ele acha que o Chandler vai ser campeão peso leve do UFC ele acha que o Chandler que vai ser difícil de parar o Chandler ele não acha que os caras vão parar entendeu então assim tem opinião para tudo quanto é lado quem está achando que ah chegou a vez agora é porra e cair por baixo pega no triângulo não é assim não não é assim não uma coisa é a gente a gente torcer né para um ou para outro outra coisa a gente se iludir e achar que vai ser fácil essa é a pior armadilha inclusive isso é a pior armadilha para o Charles obviamente que ele não pensa isso ele sabe o adversário que tem mas muitos fãs ficam nesse oba-oba de que ah vai ser campeão chegou o brasileiro não são os fãs muita gente da mídia também fica nessa nessa coisa né ah não agora chegou a vez do Brasil é só mais Pacheco é pois é vai ser campeão o cinturão é nosso aí a gente já viu essa história antes né quanto mais a gente levanta o cara e acha que vai ser fácil a queda é gigante né aí se chega lá acontece um revés de uma forma inesperada um nocaute ou até uma finalização não sei aí cai tudo por terra né aí vira de rei de maravilhoso super campeão vira do ah não é de nada viu amarelou então a gente tem que ter cuidado e equilíbrio na hora da gente falar qualquer coisa administrar expectativa exatamente eu acho que esse negócio também assim é muito não sei se é cultural dá pra dizer mas assim eu tava aqui vocês estavam falando sobre isso eu pensando que várias vezes aconteceu isso né que chega às vezes um lutador do Brasil pra disputar o cinturão e o pessoal acha que tipo assim eu não sei se é se é aquele último é aqueles últimos 5% ali que eu não sei se já fez tanto a nossa carinha tem uma uma mistura de carência com nacionalismo e sabe qual é o pior Carrano cria essa expectativa aí vamos lá Chandler nocautei o Charly no primeiro round ah esse Charly no porra não é isso que eu tô falando é isso que eu tô falando justamente exatamente e isso acaba se virando contra mas eu não sei se você acha que já fez tudo e chegou ali mas esse finalmente é o mais importante eu tava pensando aqui inclusive assim pô como que várias vezes eu lembro muito bem assim Copa de 2002 por exemplo Brasil chegou na final todo mundo não já é campeão e eu sempre sou Copa do Mundo pra mim é a coisa mais divertida eu fico louco e eu com o cu na mão mas é que eu com o cu na mão cara preocupado eu falei caralho não vai perder essa porra não dá e assim preocupado e o pessoal muito eufórico não já foi não sei o que isso vale quando o time brasileiro chega em final Libertadores vale quando o Brasil chega pra disputar medalha de ouro no vôlei vale sabe eu não sei se a gente tem muito essa mania de achar que porque chegou na final já ganhou né então assim mas não falta o mais importante tem que ganhar aquela disputa ali então assim olha os próprios brasileiros que disputaram o cinturão recentemente várias vezes a gente teve essa impressão de que por mais duro que fosse o desafio por mais complicado sempre havia às vezes essa percepção de que cara já deu é nóis beleza o durinho foi dormir com vai ganhar vai ganhar vai ganhar acordou como ah nunca foi tudo isso exatamente é foda e claro que o importante é fivelar o cinturão ganhou do Chandler botou o cinturão entrou pra história segundo brasileiro campeão dos leves depois do Rafael dos Anjos culminou uma carreira longa né de muito sofrimento uma jornada incrível pro Charles do Bronx mas não vamos nos esquecer que na sequência tem o diamante a pressão que ia lutar com o Conor McGregor né dependendo de quem vencer a luta entre eles depois vai ter um sei lá um Slama Racheve um um Justin Gate é só terror nessa categoria o Rafael dos Anjos né quem sabe é só pânico e assim tem que deixar muito claro pra nossos amigos e amigas que nos ouvem aqui né a gente troca esse papo essa ideia bacana se perder pro Chandler não é demérito nenhum porque do outro lado tem um grande atleta faminto do mesmo jeito então assim é competição ele já entrou naquele clubinho ali que o Renato gosta muito de citar e eu acho que tem toda razão isso existe mesmo ele entrou naquele clubinho ali por mais que a categoria de leve seja um vespeiro do cacete se ele bate ali na trave e não consegue voltando ele não vai voltar pra pegar um cara desranqueado entendeu então assim vai ter que ele não vai pegar o Nick Lento não vai então assim tem condição de voltar pra poder fazer ali mais uma, duas como por exemplo o Durinho se colocou nessa posição agora como a gente viu inúmeros outros brasileiros também borrachinha ele fica numa posição marreta e agora pensando já em qualquer um que ganhar seja ele ou seja o Chandler quem quer que ganha cinturão pensando cara sem o Habib que é um cara que não só ok ele inclusive até poderia perder daqui a gente nunca vai saber isso né porque ele não parou de lutar mas é que tinha um estilo que era realmente de dominar e manter é difícil imaginar alguém que vai falar assim cara vou pegar esse cinturão aqui vou ficar com ele anos e anos nem o próprio Habib se você for olhar fez isso tudo assim ficou tanto tempo ele dominou muita categoria porque ele veio crescendo e em todas as vitórias dele né na categoria ele chegou vencendo todo mundo até o topo mas depois que ele sentou lá em cima ele teve quatro defesas de cinturão né não foi assim também pô 12 13 11 10 como já aconteceu antes então mesmo o Habib foi um cara que dominou muito e fez muitas vitórias importantes não teve isso é difícil imaginar alguém que vai ter vida fácil nessa categoria que é cara muita gente 150 já chegou a ter 150 contratados é realmente complicado agora vamos também aqui num pensamento de mundo encantado com unicórnios se o Charles vence o Chandler nem que seja por meio a zero campeão dos leves desqualificação por joelhada ilegal tá bom campeão dos leves e aí assim alguém acha impossível o McGregor nocautear o Dush Emporia na trilogia tem alguém achando isso que isso não pode acontecer não não pode possível McGregor treinado né Renato é entidade McGregor treinado McGregor focado porra ninguém segura é possível agora Charles McGregor primeiro lugar que o Charles vai encher o burro de dinheiro né isso é primeira coisa McGregor lutando por cinturão depois de nocautear o purê imagina agora Charles e McGregor Charles bota pra baixo não sei se McGregor levanta não hein é assim concordo e aí na próxima luta Charles pega quem foi avançando aí Islamahashev e finaliza o Islamahashev por que não Habib volta contra o Charles campeão incontestável venceu todos os caras que ele venceu também e venceu o filho dele quem sabe aí o Charles vai e finaliza o Habib é isso que você quer conversar e aí se aposenta como o mais rico da história foi longe né aí vou ligar pro Chá então a gente encerrando essa nota vai encerrar eu ligando pro Chá pedindo benção pra ele benção pai benção pai benção pai é nóis sim é uma fanfic aqui do sexto round boa pra encerrar essa edição do nosso podcast mas encerrando aqui essa edição do nosso podcast meu querido Lucas Carrano temos o abraço da cobrinha e se não for pro Kevin Holland eu vou dar o meu próprio abraço da cobrinha essa semana então eu ia fazer o seguinte eu ia dar um abraço coletivo né de três pessoas porque a Monserrat Ruiz também merece um né cara ela cuspiu na Cháene depois da luta ah mas a menina ficou pura os caras brigando mano dane-se você não faz um negócio desse inclusive isso é não sei o que eles vão fazer depois disso se não fizer nada ridículo uma das coisas mais deploráveis que existe mas enfim essa é uma Monserrat Ruiz tá totalmente errada e o Kevin Holland porra meu irmão eu achei que sua resenha vinha com o técnico Tite fala muito fala muito na capa porque não entendi muito bem ele as vezes tá querendo ganhar um um trampo de comentarista do UFC e fez o primeiro teste dele no no octógono né não entendi muito bem qual foi a pegada dele muito mais preocupado em conversar fiado em latar em bater papo exatamente pô depois ficava no intervalo do Saulo perguntando o Habib me dá uma dica de wrestling vou te falar eu não tinha visto esse vídeo até a hora que eu escrevi a resenha né e pô se eu tivesse visto esse vídeo acho que minha resenha teria sido muito pior porque o cara é tão disperso ele é tão desconcentrado né ele é tão pipa voada que assim se você parava a pensar o desrespeito que ele tá fazendo ali com os corners dele né pra quem não viu esse vídeo entre rounds ele pula a grade e o Habib tava ali na beira do octógono com o Dana White né ele pula a grade enquanto os treinadores dele estão tentando conversar com ele e assim pra aparecer porque já era mídia o Habib com 30 milhões de fãs tá filmando ele pra aparecer ele Habib como é que eu paro o wrestling dele e o Habib no começo ele tá respondendo cara foca foca olha pro outro lado tem o Bronson tem o Bronson né ele falando até meio constrangido mas assim os treinadores do cara tão ali como né pedestre né o cara não tá nem escutando complicado né bicho o cara na verdade não tá respeitando nem os próprios corners nem tendo atenção à luta mal o menino Kevin Holland que é assim é muito habilidoso em pé né quando eles tiveram em pé o Derek Bronson passou perrengue é um cara de 29 anos pode crescer mas talvez na luta mais importante da carreira porra fez o patrão dele dizer que o cara tava incorporado né mano é assim a parada é o que eu acho que pra usar uma expressão é when the gimmick goes too far quando o gimmick né essa jogada de marketing vai longe demais tem assim a gente fala muito sobre a necessidade de criar um personagem que o MMA também é entretenimento é tudo isso é importante o que a pessoa não pode fazer é o que o Kevin Holland fez é olhar exatamente achar que isso é a única coisa não é nem assim que é a mais importante é que é a única coisa ele simplesmente esqueceu de qualquer outro aspecto qualquer outra parte envolvida na luta e são muitas pra focar só nisso então assim se a única coisa que você faz é essa cara o resultado vai ser não muito diferente disso e fica não só não vai te dar resultado como ele acabou derrotado perdeu uma série invicta perdeu o hype como fica uma parada constrangedora para um caralho né então assim merece o abraço da cobrinha mas a Monserrat Ruiz e a cusparada dela não fica muito atrás não meu querido André um grande abraço quero saber se essa semana também temos o o novo quadro o abraço do Pachequinho por que não né já que você tocou no assunto eu vou deixar aqui o abraço para o Vinícius Prego de Oliveira que disputou o cinturão do UAE Warriors edição de número 18 evento de MMA lá da Federação Árabe de lutas né o Carrano conhece todo mundo lá inclusive foi muito fácil conheço mesmo conheço mesmo galera da Palm Sports exatamente a galera da Palm Sports que leva os brasileiros para treinar Jiu Jitsu lá é mudável e isso aí os caras fazem o evento de MMA por sinal o combate transmitiu foi sábado de manhã excelente evento tá muito bem produzido tudo certinho direitinho um pouco longo demais né ficamos 5 horas no ar eu e Flávio Canto 13 lutas mas enfim luta principal foi do Vinícius Prego que desafiou o campeão marroquino o Xavier Alawi que era campeão do evento peso galo e simplesmente não tomou conhecimento do marroquino atropelou nocauteou já no meio para o final do segundo round mas fez o que quis então ó de olho nesse menino é lá de Porto Alegre ele gaúcho Vinícius de Oliveira o apelido dele é prego muito bom lutador cara moleque completinho tem um estilo de jogo diferente assim aquele estilo flash sabe baixa a guarda dá chute rodado lembra um pouco o McGregor sabe moleque talentoso meio doidinho assim mas muito talentoso e atual campeão então agora do peso galo do evento e em breve eu acho que ele vai estar voando mais alto dentro do MMA profissional beijo para todo mundo e até segunda-feira que vem maravilha meus queridos fica aqui também um abraço do Faustinho aquele que interrompe todo mundo e voltamos semana que vem com mais uma edição do nosso podcast quem quiser escutar no Spotify no Google Podcast no Apple Podcast também está lá disponível se a preferência não for pelo YouTube e é isso tchau tchau e até a próxima It's all over